Assim como acontece com as pessoas, os gatos também podem ficar entediados e desanimadinhos. Quando um gato fica assim, ele faz isso por alguma razão que geralmente está relacionada à falta de enriquecimento ambiental, socialização e brincadeiras. Então, nesse vídeo do Perito Animal, nós explicaremos os 5 principais sintomas de um gato entediado. Entenda porquê e aja imediatamente seguindo esses conselhos. Vamos lá? Quando um gato se lambe compulsivamente, pode até acontecer a queda do pelo. Isso é um sinal claro de que ele está entediado. E quando essas lambidas são tão excessivas, elas podem levar a uma lesão dérmica chamada dermatite acral, que é um problema grave de saúde que precisa ser tratado o mais rápido possível. Esse comportamento é muito estressante para o gato. Isso pode afetá-los mentalmente e levar à depressão. Essa também é uma atividade perigosa, porque as bolas de pelo no estômago são perigosas e também irritantes. Uma consequência do tédio felino é a ingestão excessiva de alimento. Uma atitude que é até bem humana, já que muita gente sofre desse mesmo comportamento, que é prejudicial devido à ansiedade, depressão ou estresse. O tédio nos gatos causa um super estresse. Uma maneira agradável, mas que não é saudável de aliviar esse tédio, é comendo. Então fique de olho na quantidade de comida que você oferece ao seu gato para evitar a obesidade. E não se esqueça que isso é prejudicial à saúde dele. Sim, os gatos geralmente dormem muito. Estima-se que eles dormem entre 16 e 17 horas por dia. Um gato que não faz nenhuma atividade estimulante pode dormir mais do que isso. Isso, a princípio, poderia até ser considerado inofensivo, mas não é bem assim. Gatos com sono podem parar de se lamber e até mudar de aspecto. Eles também podem ficar desidratados ou sofrem de falta de apetite. A falta desse bem-estar também pode causar problemas comportamentais nos gatos. Alguns começam a aumentar o comportamento da marcação, arranhando superfícies e também com mais frequência. Outros podem começar a fazer as suas necessidades fora da caixa de areia e até modificaram a maneira como interagem com seus tutores. E como nós já dissemos, um gato entediado pode começar a demonstrar um comportamento diferente ao interagir com os membros da família. Alguns podem ignorar e até rejeitar o contato com os humanos. Mas outros, por outro lado, podem demonstrar mais agressividade ou aqueles comportamentos relacionados à caça, por exemplo, como perseguindo e se jogando contra os pés quando os humanos passam. Alguns comportamentos que podem ser adotados para evitar o tédio nos gatos são brinque com eles diariamente. Um dos brinquedos que nós mais recomendamos é aquela varinha para gatos, já que ela também faz que você participe da brincadeira e isso é essencial para que o seu gato também se divirta. Brinquedos e arranhadores podem distrair o seu gato por um tempo, mas a longo prazo eles ficarão entediados se não houver uma relação real. Ah, e se você quiser saber como fazer alguns brinquedos para o seu gato, nós vamos deixar um link aqui embaixo. Você também pode enriquecer o dia a dia dele com estímulos que ele não conhecia antes, como músicas, atividades, comidas e outras pessoas. O enriquecimento vai ajudá-lo a sair dessa rotina de tédio. O contato com o sol também dá uma energia extra e uma melhor síntese das vitaminas e felicidade. Faça massagens, carícias e dê beijinhos. Os gatos gostam de se sentir amados e farão com que ele se sinta que faz parte de um grupo familiar, unido, forte e cheio de amor. Você também pode usar o catnip para promover a estimulação psicológica. Uma boa ideia é ir até um abrigo e adotar um companheiro para ajudá-lo a passar essas horas em companhia e se divertindo. Ambos vão adorar. E você, já desconfiou que o seu gato está entediado? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e assinar o canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritas e peritos!